Uma bebedeira tradicional do final de semana que resultou em sangue, muito sangue. Vem comigo, Marcão. Olha esse golpe de faca. Eu vou saber da moça se foi golpe de faca, se foi golpe de facão, se foi golpe de punhal. Essa moça menor de idade também, Marcão, foi agredida aqui no braço. Uma lesão no braço. A senhora, que é a mãe das duas? Sou. A senhora também foi lesionada? Não, o namorado dela foi também lesionado. O namorado de qual das meninas? Dessa aqui, menor de idade. A outra lá é maior de idade? É, maior de idade. Como é que é o nome da primeira menina? Leidiane. Leidiane de que? Alves e Silva. E o nome da segunda menina? Letícia. E o nome da senhora? Leila. A senhora reside onde? No Buenos Aires. E a senhora é a mãe das duas? Sou. E qual foi o motivo dessa confusão? Eu não estava na hora, não. Então, deixa eu merecer um favor da moça. Nós não mostraremos o rosto da moça, mas a senhora vai relatar o que aconteceu. Sim. A gente estava no bar, foi quando ela já chegou, ficou bebendo. Depois ela veio... Você estava na companhia da sua irmã? Isso. Depois ela veio, puxou um punhal. Qual o nome do bar? Foi lá na Dona Delcina, perto de casa. Sim. Aí, final de semana, a senhora aproveita, você aproveita para cortar uma cerveja gelada. Foi. Aí, ela chegou e nos furou. Mas ela chegou assim, sem falar nada? Foi discutindo. Depois ela puxou o punhal. Mas ela discutiu alegando o quê? Puxou por qualquer questão? Nenhuma. Ela chegou, estava bêbada, já bebendo. Tem dois dias que ela bebe, já. Qual é o nome dela? É Maria. Ela lhe acusou de alguma coisa? Não, acho que foi por ciúmes. Ciúmes de você com quem? Com o namorado dela. Então, você flertou com ele? O senhor, a senhora papiou com ele? Não. Não? Só tinha mesmo, só o conhecimento com ele. Sim. Mas nesse dia, exatamente, você não puxou nenhum tipo de conversa com ele? Não. Mas você estava lá, assim, a menina nova, a menina das pernonas, das colchonas. Certamente, isso despertou a cobiça dele e a inveja dela, não foi? Acho que sim. Certo. Agora, como é que se resolve essa questão toda? Estamos abrindo um processo contra ela. Ela foi detida? Foi, mas soltaram. Porque ela aí foi tentativa, né, de assassinar? Foi. Tá. Ok. Deixa eu merecer mais uma vez um favor da sua mãe. E as suas meninas? São meninas de programa? São meninas estudantes? Ah, eles estudam. Que programa nada, dá doido. E tem uma vida social normal, como toda menina, né? Como toda adolescente mesmo. É isso. E a senhora conhece essa moça? Não. Fica só o nome dela aí. Você falou já? Maria. Maria, não é isso? É. Ela é autônoma? Ela é... O que que ela faz? Eu não conheço, não. Um pouco não aconteceu. Uma tragédia, um duplo assassinato. Triplo. Triplo, porque ela também cortou o namorado da... Da Letícia. Da sua menina. Que foi tentar ajudar. Que foi tentar ajudar a tirar ele de cima dela. Ela veio de uma vez. Mas aí foi que despertou exatamente e a bebida potencializa, né? Potencializou a agressão, a atitude dela. Talvez. Eu agradeço pela fala. Atenção com o apoio técnico de Raimundo Pubeiro, com o imagem do Cameraman Marcão, edição de Dominique, para o Araújo em cima do lance para a Grandona, para a Rede Meio Norte.